E aí, pessoal, bem-vindas e bem-vindos à Lunação. Eu sou o Leandro e estamos juntos para a nossa leitura de hoje. Tema que eu estou trazendo dessa vez. O que ele ou ela pretende comigo? O que eu significo para essa pessoa? Então, um tema importante, né? E para ganhar a sua mensagem, você vai escolher aqui um dos dois baralhos da mesa, da esquerda, onde eu coloquei junto aqui uma pedrinha sol, ou da direita com a gata rosa, tá? Então, vai escolhendo aí. Para quem está fazendo a primeira visita no canal, se inscreve com a gente, ativa as notificações para não perder nada do que vem pela frente. Deixa o seu like, isso ajuda bastante aqui na sequência do trabalho que eu faço para você. Vamos lá, então? Vou usar primeiro o baralho da esquerda. Você pode pausar o vídeo para escolher com calma, se vocês tiverem dúvida. Eu já vou começar a trabalhar. Então, tirando essa opção aqui, para partirmos pela esquerda. Vamos ver, então, as pretensões da pessoa que você está mentalizando aí e o que você significa para este alguém. Aí a gente vai ver, né? Se o significado é mais próximo de amizade, de algo casual ou de compromisso, né? Então, uma leitura bem interessante para a gente fazer. Carta das corujas, a primeira que vem na mesa para você, ao lado da árvore. Aliança. Estrelas. Carta das nuvens. Foice. O caixão, na verdade, sarcófago, né? Na arte desse baralho. Os caminhos. E aqui a carta do jardim. Muito bem, então, temos aí tudo para a gente poder avaliar, né? O que esse alguém pretende com você e o que você significa para ele ou para ela. Bom, falando aqui de pretensões, né? Então, veio carta da aliança junto da árvore e junto das corujas ali no alto da mesa. Deixa eu aproximar um pouquinho para vocês poderem ver, né? As cartas que estão ali um pouco mais distantes da visualização. Aqui nós temos pretensão de relacionamento, né? Porque a aliança tem a ver com o compromisso. Uma pessoa que quer se comprometer com você. E a árvore mostra uma situação duradoura para se viver. O desejo disso. E as corujas ali no sentido de se compartilhar a vida, né? Então, é uma vida lado a lado ali. Trocando experiências, então, um podendo aprender com o outro, tá? Desenvolvendo virtudes também, né? Então, nós temos pretensões nessa direção, né? E aí a gente já começa a falar, então, do que você significa para ele ou para ela. O que combina com as pretensões, né? Uma pergunta não vai contradizer a outra dentro aqui do nosso mesmo tema. Ainda ali na carta das estrelas, nós vemos os planos que essa pessoa faz com você. Pensando no futuro, pensando no que vem depois. Então, isso afasta a ideia de algo casual, né? Ou de um interesse superficial. Por quê? Se é uma pessoa que já está fazendo planos, já está olhando um pouco mais adiante, tem a ver com situações que esse alguém imagina. Para poder compartilhar com você, tendo a sua companhia, reforçando aqui, né? A ideia de compromisso e de se buscar uma situação que possa realmente gerar frutos a dois. E não que seja só casual, né? Essas duas cartas aqui, na verdade, as três aqui, somando as nuvens, a foice, com o caixão barra sarcófago, né? Que vem aqui já na linha de baixo. Nós vemos o seguinte nessas três cartas, falando do que você significa para esse alguém. Então, já vimos a pretensão, né? Já vimos bastante do significado do que você significa. A pessoa que faz a vida ter sentido, né? Porque é alguém querendo se comprometer, querendo estar ao seu lado, fazendo planos. Então, isso tem muito a ver com dar sentido à vida, trazer inspiração, né? Isso já é também... já são palavras, na verdade, mostrando o que você significa para ele ou para ela. E essas três cartas aqui, que talvez possam ter te assustado, né? Então, não vão contradizer, obviamente, o que a gente já está identificando. Todas as cartas colocadas na mesa estão construindo um raciocínio aqui para a gente interpretar. Então, eu diria que esse conjunto aqui fala sobre a pessoa que te vê como alguém para virar uma página da vida. Uma nova história para poder viver, uma chance de superação, de deixar para lá o que já foi. São cartas que podem falar de alguém que já sofreu no passado. Seja propriamente no amor, dentro de um relacionamento anterior, onde problemas aconteceram, muitos desentendimentos, né? E, enfim, coisas que não foram legais, uma relação tensa. Pode ser alguém que carregue esse tipo de trauma, né? De estar com alguém que não foi legal, né? Ou qualquer outro tipo de situação da vida, onde a pessoa quer simplesmente virar a página para deixar no passado o que pertence ao passado. Superar situações chatas, delicadas da vida. Então, caixão e foice aqui mostram muito, né? Dessa fase, desse momento de vida dele ou dela ao seu lado. Então, falando do que você significa, você significa uma força para isso, né? No sentido de essa pessoa realmente poder virar uma página. Alguém querendo viver algo novo e aí se apresenta, então, essa energia entre vocês e alguém que valoriza isso, né? Não à toa, está fazendo planos, quer ficar ao seu lado. Nós temos uma energia de comprometimento, né? Mas é uma pessoa também que eu percebo aqui nas cartas que não vai se afobar com você. Então, por exemplo, você pode me dizer assim, ah, isso é muito legal, mas não é o que está me acontecendo, não é o que eu percebo, né? Bom, aí vamos lá. Primeiro, é uma leitura coletiva, né? Então, é natural que nem tudo que eu falo aqui vai se aplicar a todas as pessoas que estão participando, certo? E outra parte que pode te ajudar, de repente, a entender se você não está se identificando com a leitura que eu fiz, está aqui nesse finalzinho. Nos caminhos e na carta do jardim, por quê? Os caminhos podem mostrar uma pessoa ali cautelosa para dar os passos, para poder fazer acontecer, para concretizações, né? Porque está precisando também viver uma etapa de cada vez. Como eu falei, de repente, é alguém que vem de situações difíceis, seja propriamente no amor, ou seja, considerando outras coisas que podem ter acontecido na vida, né? Então, é uma pessoa que tem a necessidade de, antes de caminhar, perceber a direção. A sensação toda é essa, né? Quanto ao que a pessoa pretende, é alguém realmente querendo virar a página, viver algo novo, né? Percebemos que o que você significa para ele ou para ela, né? Tem um valor aqui que acrescenta. Então, você é uma pessoa que acrescenta para este alguém, né? Mas é uma pessoa também que vai tomar as decisões ali com calma, antes de fazer acontecer. Então, a gente não vê aqui afobação, precipitação. De repente, até mesmo é um tipo de problema aqui que a pessoa não conseguiu ainda superar de vez, né? Deseja fazer isso, mas talvez não tenha conseguido. Talvez está no meio de algum enrosco, precisando sair para poder desenhar oportunidades entre vocês, né? E como existe essa pretensão realmente de algo sério para se viver, de comprometimento, né? Então, é a coisa de também não ter pressa, né? Porque já existe uma consciência a respeito do que você significa. É um sentimento que não é fogo de palha, né? Como nós podemos observar aí com tudo que está sendo dito. Então, essas cartas aqui, talvez, por exemplo, essa carta dos caminhos, possa te causar a impressão de você lidar com uma pessoa que é indecisa, né? Também vai se aplicar aqui, né? E de onde vem isso daqui? Talvez de uma dose de insegurança, já que essa carta dos caminhos está ao lado das nuvens. No sentido de tudo isso que a pessoa quer viver ao seu lado, mas também ter os seus momentos de incertezas. Poxa, será, né? Principalmente se vai se confirmar para você, né? Algum fato que seja conhecido, né? De você saber que a pessoa realmente passou por problemas, saiu de um relacionamento difícil, ou acabou de viver uma situação complicada, né? Então, é natural que isso abale um pouco as estruturas emocionais e a pessoa fique insegura, precise sentir as coisas, né? Para ir se propondo a viver aos poucos, né? O que está surgindo a partir de agora, tá? Então, essas duas cartas aqui podem te ajudar a entender um pouco da impressão que você tem daquela pessoa que parece não se colocar para viver o que você sente que dá para rolar, né? Você percebe a reciprocidade e talvez a sua sensação seja a de que falta atitude dele ou dela para acontecer. Então, isso está fundamentado numa certa insegurança que a pessoa pode experimentar e a necessidade de viver aos poucos o que está surgindo aqui, tá? Importante, não é fogo de palha, como nós vimos, não é alguém querendo brincadeira, não é uma pessoa buscando uma situação casual, né? Está buscando aqui se firmar e identificou em você, né? Uma boa oportunidade para isso, para se ter uma boa companhia, para criar uma nova história no amor, para virar uma página, né? Para viver melhores momentos, melhores tempos aí, tá? Então, eu acho que é uma questão de se compreender, né? Às vezes, dependendo do que a gente passa, a gente tem que dar os passos com calma mesmo, né? Um de cada vez. Não adianta querer esticar a perna porque aí vai doer, né? Então, é de pouquinho. Mas a gente vê uma situação bem interessante aqui, se desenhando a dois, né? Falando do que a pessoa pretende e mostrando o que você significa para ele ou para ela, né? Então, eu diria que você tem um papel aí central nesse momento da vida dele ou dela que pode ser de superar coisas do passado e de alguém querendo se firmar emocionalmente, né? E vendo em você a companhia certa para isso. Então, esse é o seu papel aí. Esse é o seu significado, tá? E é claro que isso vai trazer ótimas perspectivas. Então, essa foi a sua leitura. Vamos tirar as suas cartas agora. Se você tiver alguma impressão para compartilhar sobre as cartas que você recebeu, usa os comentários aí. Principalmente na parte que eu citei sobre o momento de superação da pessoa de quem você gosta. Se você souber que a pessoa, de fato, viveu algum drama recentemente, né? E aí, aquele trecho ali da leitura vai mais dentro do seu caso. Bom, agora essa opção aqui da mesa. Vamos lá. Cartas com a Agatha Rosa. Vamos ver o que a pessoa que você está mentalizando aí pretende com você e o que você significa para ele ou para ela. Ou seja, qual é o seu papel dentro do que vocês estão se propondo a viver. A cruz. Carta do Homem. Carta do Homem. As flores. Âncora. Montanha. Cachorro. E aqui abaixo, coração, a lua e o chicote. Então, vamos lá. O que esse alguém pretende com você? O que você significa para ele ou para ela? Vamos começar falando de pretensões, de intenções, o que a pessoa está afim de viver, está buscando de verdade com você? Galera, nós temos aqui coração mostrando alguém que gosta de você. Uma carta que traz a energia do amor, que traz bons sentimentos. Combinando com essa carta das flores aqui no alto. Sentimentos verdadeiros, profundos. Aqui nós temos uma energia leve, de alegria, de compreensão, de um ambiente que é muito positivo entre duas pessoas. Então, isso mostra sentimentos e aí esses sentimentos já vão apontar para boas intenções, para boas pretensões. Duas cartas que são fundamentais aqui para a gente nesse sentido, são a âncora, falando de pretensão. Porque a âncora está mostrando alguém que está aqui desejando viver agora segurança emocional. Está buscando se estabilizar afetivamente. E a carta do cachorro, que é sobre lealdade, companheirismo. Então, essas duas cartas simbolizam o que a pessoa pretende com você, que é relacionamento. Traduzindo aqui de uma forma muito direta, são duas cartas que falam de relacionamento. Uma pessoa desejando viver segurança emocional e buscando essa energia de companheirismo, de lealdade, de fidelidade. E aí, de quebra, já fica também mais essa informação para você, que é de fidelidade, se você tem a preocupação de esse alguém te trair também. Não estamos vendo aqui esse tipo de risco, tá? Então, a pretensão é a de alguém querendo estar ao seu lado, né? Viver uma relação para poder, inclusive, né? Dar vazão a esses sentimentos aqui. E a carta da lua também soma aos próprios sentimentos. Uma carta que traz muito das emoções, né? E falando aí de uma pessoa, então, que admira você, que sabe ver as suas qualidades, né? E aí, isso tudo, então, são bons ingredientes para mostrar o que a pessoa pretende, né? E qual é o seu significado, então, para ele ou para ela? Já vimos a pretensão. Ou seja, não é alguém agora de brincadeira, buscando aventura. Não é amizade colorida, ou só amizade. Existe algo de profundo aqui, e é uma pessoa que quer realmente buscar uma situação para se firmar com você. Então, essa é a pretensão. E aí, a gente já começa a entrar também no seu significado, no seu papel nessa história, que é o da companheira ou do companheiro, daquela pessoa que, esse alguém que você mentalizou, deseja ter ao lado. Esse é o significado, né? De uma companhia para a vida. Para a vida toda? Não sei, né? Também a gente não dá para falar aqui do resto dos nossos dias, tá? Mas vamos dizer do que a pessoa está buscando viver agora, do que sente que é importante, e de como te ver como um companheiro, uma companheira de vida, né? Nós temos essa montanha entre a âncora e o cachorro, que pode falar sobre uma percepção de alguns obstáculos, de algumas dificuldades que vocês precisam superar, né? Para poder dar certo, para poder se encontrar, principalmente para pessoas que estão longe uma da outra, né? Mas com os sentimentos que nós vimos e com as intenções, com as pretensões aqui, a gente pode falar sobre uma pessoa disposta a estar ao seu lado, a vencer dificuldades. Porque se as dificuldades estão aqui, né? A gente está vendo a força de superação aqui. Na cruz, a vitória pela fé, né? Então, testes da vida que são aqui bem assimilados, tá? Então, essa carta da cruz também fala de uma pessoa que pensa em estar ao seu lado, não só quando estiver nas horas boas, né? Mas quando a barra pesar também, porque é a companhia para todas as horas. Então, isso mostra mais da pretensão e também do seu significado para ele ou para ela. Porque também é uma carta que está falando do que essa pessoa espera de você, né? Então, não é só curtir os bons momentos, mas e quando se precisar de uma companhia, né? E numa hora em que a gente passar um apuro, né? Um aperto, quando a barra pesar e realmente for difícil estar sozinho, é aquela pessoa que quer poder contar com você. Então, isso daqui diz muito sobre a ideia de se criar realmente uma parceria, né? E a carta do homem, que traz aqui essa imagem para nós, né? Fala muito do aspecto mais racional de ver as coisas também. Então, nós temos bastante emoção aflorada aqui com o coração, com a lua, com as flores. E como vem essa carta do homem, né? Então, trazendo mais do aspecto racional também, o Baralho está mostrando uma pessoa equilibrada no modo de como agir, de como proceder, para também não afobar as coisas, né? Até porque a intenção é de se firmar ao seu lado. Então, tem uma coisa aqui de agir na hora certa, de fazer as coisas do modo certo, não enfiar os pés pelas mãos, né? Então, não é bem aquela coisa de uma pessoa que vai fazer loucura por você, né? Ah, vai ligar do nada para a gente se encontrar, sabe? Eu acho que não é bem assim que o Baralho está mostrando as coisas, mas uma situação mais planejada a dois, né? Existe essa sensação. Aí você vai poder me dizer nos comentários se realmente existe um obstáculo entre vocês, algum tipo de dificuldade que precisa ser superada, ou se isso daqui pode ser só, então, uma sensação que a outra pessoa tem, né? Às vezes são bloqueios também emocionais. Aquela pessoa que tem os sentimentos por você, que tem essas pretensões, que te vê como alguém que é para se estar ao lado, né? Mas também aquela pessoa que, às vezes, na hora de agir, de fazer acontecer, dá uma travada. Então, você vai poder me dizer nos comentários, né? De que forma a leitura se encaixa melhor para você? Com a montanha mostrando obstáculos que são conhecidos, ou falando dessa pessoa como alguém que cria certas dificuldades onde não existem, né? Então, aquela pessoa realmente mais travada está na hora de viver o que deseja, de agir propriamente, tá? Nós temos esses dois caminhos para a interpretação. Escreve aí para mim como você acha que essa montanha mostrou melhor aí a sua realidade com ele ou com ela, tá? Bom, então, essas são as cartas, né? Mostramos aí o que essa pessoa pretende com você. É relacionamento, é buscar uma situação de segurança emocional, portanto, estar lado a lado, não só nas horas boas, mas também quando precisar. Os sentimentos são verdadeiros, né? E tem esse chicote ainda aqui, né? Então, que está falando muito sobre firmeza também, né? Tem um lado do chicote que a gente pouco fala, né? É uma carta muito sobre contrariedades, aborrecimentos, confusão, né? Briga, enfim. Mas isso tudo não cabe aqui nesse contexto que nós interpretamos. Então, tem um aspecto dessa carta do chicote que é o de pulso firme para as coisas, né? Então, mostrando bastante de decisões tomadas aqui da parte dele ou dela com você. Ou seja, são sentimentos aqui conscientes, combinando com esse aspecto racional do homem, mostrando que essas cartas não estão passando para nós uma energia que seria transitória ou fogo de palha, né? Até porque eu falei, não é aquela pessoa que vai enfiar os pés pelas mãos, que vai fazer loucura, te chamar, o que é bom a gente ver às vezes, né? Porque são demonstrações de amor, mas muito disso também é a empolgação. E aí passou a empolgação, passou aquela paixão, né? O fogo baixa e as coisas ficam mornas, né? Então, aqui a gente não tem essa coisa de paixão, de loucura por amor, tá? A gente tem uma situação mais planejada. A gente pode ter, inclusive, alguém que pode criar certas dificuldades, uma pessoa que se deixa intimidar um pouco, né? Na hora de agir para fazer acontecer, de meter a cara para viver, tá? Mas, assim, é uma decisão firme dele ou dela com você. A atitude para fazer acontecer é outra coisa. No que diz respeito à forma como a pessoa te vê e o que você significa, isso é bem definido. Esse aspecto do chicote que traz para nós uma coisa de firmeza, sabe? De não haver dúvida, tá? A atitude é outra coisa. Então, você pode me dizer nos comentários se é uma pessoa que, de fato, está demorando para agir, te passa a impressão de uma pessoa demorada, né? Lenta para poder fazer acontecer o que poderia acontecer. ou se são, realmente, dificuldades, né? Que vocês estão precisando aí ver caminhos para passar por cima dessa montanha, tá? Mas as pretensões e o seu significado para ele ou para ela estão aí e geram boas possibilidades, boas perspectivas a dois. Certo? Então, essa foi a sua leitura. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Um abraço e até o próximo encontro aqui no canal. Um abraço e até o próximo encontro aqui no canal. Tchau. Tchau.